Agora aquela foto, atenção minha gente, por favor, muito cuidado, se alguém tem de repente alguma coisa, ah, eu não gosto de fotos muito fortes, a produção tá me informando aqui que foram enviadas algumas, nós selecionamos uma pra mostrar aqui. Por favor, a foto aí, Marcelo Velhinho, quem tá chegando nesse exato momento, um galinheiro aqui da região, ele foi invadido, 60 aves foram mortas, ninguém ouviu nada, apenas um corte cirúrgico pra arrancar o coração dessas aves. Eu vou voltar pra lá agora, Lucas Rocha, você conversou com os donos desse galinheiro aí, e eles disseram que foi sempre assim, de dia ou à noite, se alguém se aproximava, cão latia, os gansos também, as galinhas faziam o maior barulho, e desta vez nada, eles suspeitam de alguma coisa, que seja a gente, ou será que essas pessoas imaginam que possa ter sido um animal diferente, Lucas? Pois é, o que que acontece aqui, né, eles relataram pra gente, ganso, quando você chega perto, pra quem conhece, o ganso fica bastante agitado, faz barulho, os gansos daqui desse galinheiro faziam bastante barulho quando alguém se aproximava, se fosse um cachorro, se fosse uma pessoa, não interessa, fazia bastante barulho. Naquela madrugada, onde que tudo aconteceu, foi de segunda pra terça-feira, na verdade, eles não ouviram barulho algum. Nenhuma suspeita na tua cabeça do que que possa ter acontecido? Nenhuma suspeita, não faço a mínima ideia que aconteceu. Pois é, e a gente tem a foto, né, até tinha mandado essa foto de manhã, a gente teve um probleminha ali, mas agora que vocês estão vendo essa foto, é um corte cirúrgico que vem, tira o coração, e aí as aves, se foram, teve que enterrar todas pra aqui atrás. Toquei de enterrar mais de 60 aves, sobrou duas galinhas vivas só. É um mistério que assombra aqui os moradores do bairro Alto, vamos ver quais serão os próximos capítulos desse mistério, passaia.